Vai ser difícil vai... O que é meu valor é que vai ganhar, ganhei a primeira rodada velho, já era, ganhei a primeira rodada A primeira rodada já foi Ganhei a segunda rodada, se eu ganhar a terceira rodada eu ganho o jogo A primeira rodada é muito forte Agora vou usar o meu supertaque O meu supertaque Ganhei Vitória Agora vou voltar contra ele E vou passar Jardim Cabo Tchau 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 Tchau